Um boquete de rosas Pra relembrar as coisas boas Que eu vivi contigo Aquele primeiro beijo Jovem atrevido No cantinho daquele jardim Um boquete de rosas Para ti, amor Pra agradecer tudo de bom Que eu vivi contigo Emoções inesquecíveis Que jamais se apagarão Vão viver aqui dentro de mim E hoje relembro com saudade O primeiro poema Que declamei pra ti Fingindo ser eu o autor Tropeçando palavras Mas mesmo assim você sorriu pra mim E hoje eu relembro com saudade O meu amor A primeira dança no salão A emoção do primeiro filho Ai, me faz chorar Ai, hoje Eu relembro com saudade O meu amor A canção que dançamos No compasso adotamos E me dá vontade de chorar E hoje eu relembro com saudade O meu amor Eu relembro com saudade Um boquete de rosas Para ti Já se passaram muitos anos E hoje eu relembro com saudade Mil emoções Mil emoções que eu nunca esqueci Até hoje Já passaram muitas décadas Muitas canções Muitas canções que estão no meu coração Já passaram muitos anos Ai, como sinto saudades Até hoje Já se passaram muitas décadas Eu continuo te amando aqui E hoje Ai, hoje Meu amor Eu agradeço Por tudo Um boquete De rosas Para ti Ninguém Me Jornada Sertão Legenda Adriana Zanotto